Nesse vídeo eu quero te trazer 10 tipos de conteúdo que engajam na sua rede social. Eu vou te mostrar 10 formatos aqui que são bem interessantes, que você pode aplicar em qualquer nicho. Tanto é que eu vou dar exemplos de 3 nichos diferentes, para você ver que são 3 nichos bem distintos, que você pode analisar e aplicar de acordo com o que você precisa com as suas necessidades. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos, e nesse vídeo eu quero te ajudar a criar o seu conteúdo para trazer bastante engajamento e para trazer clientes, visitantes e várias pessoas para dentro dos seus perfis. Nesse modelo que eu trouxe aqui para você, eu coloquei 3 nichos diferentes, que é pets, academias e também dentistas. Se você é de outro nicho, se você quer dicas específicas para outro nicho, coloque aí nos comentários, coloque aí o que você trabalha, qual é a sua dificuldade para você criar conteúdo, que eu posso criar algo bem específico para você também. Eu faço vários vídeos aí nas minhas playlists, que você pode dar uma olhada aí no link da descrição, que tem alguns vídeos bem específicos para alguns nichos. Então se você quer alguma coisa bem específica para você, coloca seu nicho aí, coloca suas dúvidas e a gente vai montar alguma coisa aí para você diretamente e eu consigo até te avisar aí dentro do vídeo, beleza? Então vamos lá, que eu tenho muito conteúdo para te passar. Bom, eu separei aqui um mapa mental, que eu posso até compartilhar com você depois, mas aqui só para não te entregar tudo de uma vez e você já sair do vídeo e perder todas as dicas, eu quero que você dê uma olhada de um por um. Então eu escondi todas as informações aqui, por isso que está aparecendo somente a primeira, e aí nós vamos abrindo aqui e vamos conversando sobre essa parte de criar o conteúdo baseado nessas informações que eu vou te dar, nessas 10 dicas. A primeira dica que eu quero te dar é você criar conteúdo baseado em rotina. Ah, mas como assim? Eu não vou colocar só essa palavra rotina para você ficar perdido, tá? O nicho aqui, pet, academia e dentista. Como você criaria para esses três nichos um conteúdo sobre rotina? Parece que é meio complicado, meio estranho, mas você vai ver que é bem simples. Bom, uma rotina de pet. Você pode mostrar em vídeo, em carrossel, em outras formas, animais tomando banho na sua loja. Então assim, você pode mostrar como que o animal chega, ele chega ali todo sujo, cheio de pelo, e aí você mostra um processo da tosa, mostra algumas coisas cortando a unha, jogando um perfuminho e colocando várias coisas, e aí no final você mostra o animal bem limpinho ali, tudo certinho, e entregando para o dono, por exemplo. Seria um tipo de conteúdo bem interessante, que as pessoas gostam de ver esses processos, essa rotina que você tem, e aí é legal de você trabalhar. Você pode colocar, por exemplo, uns três cachorros ali que você vai atender no dia, e aí você coloca ali os três cachorros que estão mais sujos, que estão ali cheios de coisas para fazer, e no final pode mostrar a foto dos três bem limpos. Então isso aí é algo bem interessante para você trabalhar no seu conteúdo. Na academia, você pode mostrar pessoas fazendo exercício durante o dia, você pode mostrar que muitas pessoas vai de manhã, vai à tarde, vai à noite, e tem alguns vídeos aí que eu falei, no link da descrição tem vários vídeos aí sobre conteúdo, que você pode ver que eu falei que o Stories, por exemplo, do Instagram, ele é mais interação, o próprio Instagram, por completo, ele é mais interação. Então você pode colocar lá uma pessoa fazendo exercício de manhã, e perguntar para eles, ó, você gosta de treinar que hora? De manhã, de tarde ou de noite? E aí você faz esse trabalho de interação dentro de uma rotina, para mostrar. Você pode mostrar rotinas das pessoas com café da manhã, como que ela faz no café da manhã, como que ela faz para treinar depois do almoço. Então várias dicas de rotina para as pessoas também. Um dentista, ele pode apresentar algum tratamento que ele vai fazer hoje num cliente. Ele pode mostrar que ele vai fazer um implante, que ele vai arrancar um siso, que ele vai colocar aparelho. Então ele pode mostrar isso através do conteúdo dele, que na semana ele tem três tipos de processos. Ele pode explicar cada processo num carrossel, por exemplo. Então isso fica bem interessante para você trabalhar o seu conteúdo. A segunda dica é você trabalhar com os sonhos das pessoas. Não aquela coisa muito exagerada, e não aquela coisa também que é muito forçada. Não é forçar a barra, tá? Mas você pensar em algumas coisas de sonho. Por exemplo, o sonho de muitas pessoas é ter um animal de raça exótica. Então, por exemplo, você trabalhar como seria ter um shih tzu. Qual é o valor de um shih tzu? Qual é o valor de cuidados de um shih tzu? Valor de ração e outras coisas. Você pode também colocar dentro de academia. Academia, o sonho das pessoas é ter um corpo esculpido. Quais dicas você pode dar durante a semana? Quais conteúdos você pode entregar? Para mostrar para as pessoas como ter um corpo esculpido. Então tudo isso também ajuda a você ter um bom conteúdo. Outro detalhe, o dentista. As pessoas gostam de ter um belo sorriso. Você pode mostrar atores e atrizes que têm um belo sorriso. E que antes elas tiveram um sorriso que elas não gostavam. E depois de algum procedimento, de algumas coisas, ela conseguiu ter um belo sorriso. E você pode ter também. Então tudo que mexe com sonhos ajuda bastante nessa questão do engajamento. Porque as pessoas querem ver o que acontece. Elas querem ver como chegar até aquele final ali. Até aquele sonho. Você pode mexer também com inspiração dentro dos seus posts. Como assim inspiração? Na parte dos pets. Você pode fazer frases e vídeos sobre amizade entre os animais e as pessoas. Isso deixa as pessoas querendo compartilhar muito esse tipo de conteúdo. Para a família, para os amigos que têm pets. Para as pessoas que têm ali. Que sempre gostam de ver sobre isso. Então isso é um conteúdo muito compartilhável. Essa questão de inspiração. Frases e vídeos na academia sobre superação, garra e persistência. Mostrar que a pessoa teve muita consistência na academia. E ela chegou até onde ela queria. Ela chegou até um corpo dos sonhos. Ela chegou a conseguir ter uma rotina melhor ali de exercícios. Às vezes a pessoa estava ali com muita dor na coluna, por exemplo. E aí passou um tempo e ela teve um resultado muito melhor na academia. Então mostrar esses processos baseados em inspiração. No dentista você pode colocar frases e vídeos sobre beleza, sobre saúde, sobre sorriso. Mostrar alguma coisa bem poética sobre a parte de sorrisos. E fazer uma ligação ali entre o seu trabalho com o sonho e a inspiração das pessoas. Então isso ajuda também bastante. Outro modelo. Criatividade. O que você pode usar de criatividade no seu conteúdo em nichos diferentes? Na parte de pets. Você pode mostrar um brinquedo bem diferente que os animais costumam gostar. E você mostra que você vende esse produto. Vídeos de animais inteligentes para você mostrar a capacidade dos animais. Até onde eles podem chegar. Dentro da academia. Exercícios caseiros. Ah, mas se eu mostrar exercício caseiro a pessoa vai parar de ir na academia. Jamais você pode mostrar exercícios que complementam aquela academia que a pessoa fez. e ela vai voltar lá, vai chegar em casa, vai fazer algumas coisas. No dia que ela não tiver treino, ela pode fazer alguma coisa para complementar o exercício dela. Então isso incentiva ainda mais a pessoa a voltar a fazer exercício, a continuar fazendo e acaba ajudando. Inclusive tem muita gente, por exemplo, que faz exercício só em casa e aí você mostrando esse tipo de conteúdo pode mostrar para a pessoa que se ela complementar na academia e fazer algumas coisas em casa, isso pode ajudar muito a vida dela. No dentista, você ensinar crianças a escovar os dentes, mesmo que o seu público não seja crianças, seja pessoas mais velhas, adultos, você pode incentivar os adultos a acompanharem o seu perfil e mostrarem para as crianças como que elas escovam, mostrar ali para eles como que eles podem utilizar ali a escovação como um incentivo. Então tudo isso através do conteúdo você comunica e ajuda todo mundo que segue você e que te acompanha. Um dos tipos de conteúdo que todo mundo pede para fazer, que recomenda fazer é o de humor. Ah, mas como que eu poderia fazer isso de uma forma criativa? Você pode pegar vídeos e imagens de pets brincando, dormindo ou caindo e utilizar isso com uma frase, utilizando com um meme, isso sempre funciona, tá? Por mais que seja muito comum, muito clichê, mas isso funciona muito bem, as pessoas gostam de se ver naqueles posts, de se ver em tudo aquilo. Põe um pet, tipo, quase dormindo assim no final da tarde e coloca, nossa, eu no final do expediente, por exemplo. Isso aí sempre funciona, tá? Aqui na academia você pode colocar vídeo de pessoas pegando mais peso do que aguenta e, assim, mostrar que isso não faz bem para a saúde, mostrar que isso não é legal de você fazer e você pode até dar uma dica para a pessoa, para ela ter um desempenho melhor, mostrar alguma pessoa caindo na esteira e falando de algo muito apressado, de algo muito ansioso. Então, tudo isso você pode brincar com o seu nicho e trazer, talvez, uma mensagem muito importante. No dentista, vídeos e imagens de crianças escovando os dentes, sorrindo, criança quando tira o dente, quando cai, algum velhinho com um sorriso muito bonito. Então, tudo isso é humor e você pode trazer isso para o seu conteúdo e deixar de uma forma bem interessante. Desafios. Você pode também trabalhar desafios em vários nichos. Desafie a sua audiência a ensinar seu pet a fazer xixi no lugar certo em 10 dias. E aí você vai dar várias dicas para eles, para eles fazerem isso. Quando você trabalha um desafio, a pessoa se sente motivada a fazer aquele desafio. Ela vai interagir com você para falar o que ela quer fazer, para falar que ela está afim de fazer aquilo, que ela não aguenta mais, por exemplo. E aí ela vai acompanhar e, se der certo, com certeza ela vai elogiar o seu trabalho. Você pode desafiar a sua audiência na academia a fazer exercícios durante um mês direto. Então, mostrar para ela como ela poderia fazer uma rotina para ela fazer exercícios pelo menos uma vez, uma hora por dia, por exemplo. E ela ter um mês bem saudável, bem interessante. Eu já vi alguns desafios que o pessoal coloca na internet, igual tem aquele desafio de 75 dias. que a pessoa coloca lá para fazer exercícios todos os dias, comer uma fruta e beber tantos risos de água. E tudo isso vai melhorar muito durante o mês. Esse desafio viralizou e as pessoas começaram a fazer com mais frequência. Dentista, desafiar a sua audiência a passar fio dental todos os dias. Faz até uma brincadeira com isso, de que nem todo mundo usa fio dental. E desafia as pessoas a fazer isso, ou não comer tanto açúcar e mostrar que a saúde dos dentes vai melhorar bastante nesse meio tempo aí que ela não está comendo açúcar. Então, tudo isso incentiva bastante a sua audiência. Colocar utilidade. É aquele tipo de conteúdo que é a utilidade pública. Que é algo que você sempre vai compartilhar, porque é algo que você acabou de aprender e é muito interessante. Por exemplo, como acalmar o seu pet com fogos de artifício. Você pode colocar algumas fotos, dar algumas dicas de como que você pode fazer durante o ano novo ali, ou o natal, que geralmente tem muitos fogos. Como que você acalma o seu pet? Como que você alonga corretamente antes da academia? Porque tem muitos mitos, muitas coisas que o pessoal fala, ah, não alonga, porque isso aí pode estender alguma coisa. Ah, eu alongo só no final. Então, assim, tira esses mitos das pessoas com uma utilidade pública. Mostra para a pessoa que ela pode fazer isso e ela realmente vai se dar bem fazendo isso. Como limpar seus dentes corretamente com o fio dental? Aí você pode mostrar lá. Olha, uma pessoa comum, ela usa dessa forma e você deveria usar dessa forma. Eu sou um profissional e eu tenho autoridade para falar. Então, você pode dar várias dicas sobre isso. Você trabalhar com segredos. Segredos também é bem legal porque instiga muito a curiosidade. Como que você pode trabalhar dentro desses nichos? Alimentos que os cães não devem comer. Então, você pode fazer algo assim bem... É um clickbait, assim, bem chamativo. E você pode colocar ali as frutas que o animal não pode comer, alimentos como chocolate que o animal não pode. Na academia, você pode colocar ali segredos de três alimentos que as pessoas acham que não engordam, mas engordam. Então, assim, você mostrar para as pessoas o que realmente pode acontecer com elas se elas comerem esse tipo de alimento. No dentista, alimentos que dão mais cari. Então, assim, às vezes você pegar um alimento bem diferente para destoar e a pessoa fala Nossa, isso aí eu nem imaginava que acontece. E aí isso causa uma interação bem legal com a sua audiência. E trabalhar em base da emoção. Uma família que perdeu um pet e ela está contando uma história. O amor entre bebês e cachorros. Isso aí sempre viraliza na internet, sabe? Uma pessoa conseguindo levantar muito peso e ganhando um campeonato. Uma pessoa idosa com muita saúde na academia. Então, tudo isso incentiva, traz aquela emoção que a pessoa quer ser aquilo. Que a pessoa gostaria de chegar até aquele momento. E que a pessoa, às vezes, perdeu um pet e ela sente o que você publicou naquele conteúdo. Então, tudo isso faz muita diferença e ajuda no seu engajamento. Uma pessoa com dentes tortos que conseguiu melhorar a sua autoestima depois do aparelho. Uma pessoa que tinha vergonha de sorrir. E agora, após o aparelho, depois de um uso e fica tudo certinho. A pessoa, ela tem uma autoestima muito boa. Ela sempre sorri nas fotos. Então, isso é bem legal de você mostrar. E por último aqui, você trabalhar também com educação. Como que você poderia fazer isso? Ensinar o seu pet a não fazer xixi dentro de casa. Como que você poderia ajudar isso através de um conteúdo? Você poderia dar várias dicas, vários esquemas que a pessoa pode utilizar em casa para evitar do cachorro fazer isso. Você ensinar exercícios caseiros para as pessoas na academia. e mostrar baseado na educação. Dar algumas aulas sobre isso. Se você olhar o canal do YouTube da Nike, por exemplo, eles têm vários vídeos que eles ensinam diversos exercícios para fazer em casa. E eles incentivam a pessoa a utilizar o tênis deles. Então, assim, não é só sobre o produto. É sobre várias coisas em volta que podem incentivar você a usar aquele produto. E também, você a consumir um conteúdo de alta qualidade. Como você evitar cáries depois de adulto? Então, assim, você pode quebrar um mito aí de mostrar que os adultos têm muitas cáries e eles mesmos não sabem. Os adultos, por exemplo, vão poucas vezes no dentista. Só vão quando tem um problema muito grande. E aí, tudo isso você pode quebrar dentro de conteúdos formados baseados em educação. Tudo isso vai realmente complementar e vai melhorar o seu engajamento. Bom, depois de tudo isso que eu te mostrei, fica bem difícil você entrar nas redes sociais e não conseguir criar algum tipo de conteúdo engajável. Você viu aqui que tem diversos nichos diferentes, tem diversos assuntos diferentes que você pode produzir e, com certeza, vai ajudar você a produzir de uma forma bem inteligente. Dá uma olhada no link da descrição. Eu coloquei o link desse mapa para você baixar. Eu coloquei também algumas playlists. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva para você receber mais conteúdo sobre conteúdo, que isso é muito bom e vai te ajudar no seu dia a dia. Aproveita e me fala que nicho que você trabalha. Coloca aqui nos comentários. Quem sabe eu posso fazer um conteúdo bem parecido com esse, só que focado no nicho que você trabalha para te ajudar diretamente. É isso que eu quero fazer por aqui e é isso que eu realmente acho que seja interessante. Você entrar num vídeo e ele ser diretamente para você. Então, coloca aí seu nicho. E nos próximos vídeos nós encontramos aí com várias outras dicas sobre criação de conteúdo, sites, WhatsApp e várias outras coisas. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!